A novia que dá groto Chacoalha 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 chacoal Tá sofrendo porque quer, vem, que nós te maceta Aproveita que tá solteira, vem, vem que a hora é essa Para de bater cabeça e vem batendo cheira E vem batendo cheira Eu não vi aqui da grota Chacoalhe, chacoalhe é chota Para todas as moleque que é fuder Para todas as moleque que satisfaz Mostra pra mim que tu sabe fazer Mostra pra mim que tá demais Faz coradinho na peroca do pai Faz coradinho na peroca do pai Que brechão é esse toda a vida É ser grande no prazo Esse aqui tem gente aí, pô Tá sofrendo porque quer, vem, que nós te maceta Aproveita que tá solteira, vem, vem que a hora é essa Para de bater cabeça e vem batendo cheira Canal洲 Canal voice Coré, porra, o trem Embiga A CIDADE NO BRASIL